Coimbra, 20 de Março de 1894. Chamo-me Amélia Carvalho. Tenho 23 anos e, no entanto, lutei contra os castelhanos ao lado de Nuno Álvares Pereira. E há duas semanas, Camões quase me suziu. Viajo pelo tempo como as pessoas da minha época viajam em carruagens. Mas não posso contar o meu segredo a ninguém. Nem sequer às pessoas de quem mais gosto no mundo. A minha mãe e o meu pai. Naquele dia dei uma desculpa em casa e fui ao ministério. Tu deixas-me seriamente preocupado. Não acertaste num único alvo. Eu salvo vidas, não estiro. Há missões em que tudo pode correr mal. E para salvar as vidas, precisas antes do mais de ser capaz de salvar a tua. Então esperamos que isso não aconteça. Por seu lado, Afonso fazia um esforço para se pôr em dia com os costumes do século XXI. Minha Nossa Senhora. Que maravilha. Às vezes até tínhamos tempo para festar. Uma salva de palmas. Mas só uma vela. Quem quiser saber quantos anos faz o Nuno Gonçalves, que vá à Wikipédia. Para quem nasceu no século XV, estás com um aspecto fantástico. É das tintas. Se soubéssemos o que nos esperava, não teríamos rido tanto. Anda, Roberto. Não, 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 não me toque. J'ai uma informação para o Himmler. Quelle informação? Quelle informação? Eu sei como eu vou viajar da Luton. Eu sei como eu vou viajar da Luton. Não, não, não. Eu sei como eu vou viajar lá. Não nos podemos ir embora. Temos de esperar pelos camaradas que vêm de França. Não podemos ir sem o Francisco e o Roberto, na falta de eles. Eles ajudaram-nos quando estavam a ser perseguidos pelos fascistas. Não os podemos deixar agora. Se eles ainda não vieram, é porque foram mortos. É o que vos vai acontecer se não saírem de 1940 imediatamente. Então isto é que é o futuro. Sim. Vamos, pensam ficar dois quatro anos daqui. Ouça bem, porque eu não me volto a repetir. Eu não quero que continue a escrever para os jornais. Nem para as revistas especializadas. Nada. Mas estão a restaurar mal os meus painéis de São Vicente. Está tudo a ficar com demasiada luz. Parece uma novela venezuelana. Aguente-se à bronca. Eles devem saber o que estão a fazer. Sabem, sabem. E os meus direitos de autor? Eu melhorei as técnicas de perspectiva. Eu trouxe o Renascimento para a pintura portuguesa. Eu sou o grande Nuno Gonçalves. E eu sou o grande chefe deste ministério. Do Afonso Quintin, chão de comendas, sabia? Isso deve ter sido quando já estava reformado, não foi? Pois se estava reformado, continua reformado. Eu já o deixei retocar o seu autorretrato no painel. Agora, acabou-se. O que é que pensava? Acha que eu não tenho amigos no Museu da Arte Antiga? Que eu não sei que passou uma porta do tempo para tentar pintar à socapa um sétimo painel? Por este andar, o Museu das Janelas Verdes ficava todo por sua conta. Não era demais. Chamada urgente. É de Lisboa, 1940. Ouça, fique sossegado e não volto a escrever para os jornais. Pode ir. Estou. Tenha certeza. Ouça. Envie-me a documentação o mais depressa possível. Obrigado. Mais notícias, chefe? As piores. Eu... Não, vejam lá. Vejam lá se este restaurante não está a fugir. Eu gosto. Vê-se bem, percebe-se quem é quem. Isto não é uma fotografia. Não pintaste nada sobre o Afonso de Albuquerque? O da Índia? É um personagem que me fascina. E é do teu tempo. E não tens mais nada para nos mostrar? Um turismo a morte, uns nus, umas paisagens, não? Paisagens? Paisagens. Passa-se alguma coisa, Amélia? Não avanço nos treinos físicos. Sinceramente, eu não sei se estou preparada para isto. Tu estás aqui pela tua inteligência. Eu precisava de umas três vidas para saber o que tu sabes, não é? Outras três para aprender a lutar como o Afonso. Cada um tem a sua função. Trouxe comida da China. Parece que agora há restaurantes de todo o mundo. Mas enfim, este era o único restaurante aberto. Era barato. Portanto, acabei por trazer arroz com massa e camarão. Não se pode gastar muito, não é? O que é aquilo, João? É só um papel, mais nada. João, a Mafalda proibiu-nos de trazer o que é que fosse do passado. Só uma fotografia da minha família. A única forma que tenho lhes de recordar para o resto da vida. Calma, mas vamos sair agora, mas vamos regressar. Ah, sim? Claro. Quem é que vai estar à nossa espera? Quem é que se vai lembrar de nós quando regressarmos? Pelo menos estamos vivos. O que é que tu queres mais? Vamos comer? É isso. Vamos provar o camarão, não é? O camarão. Eu nunca provei disso. Claro que não. Isto na nossa época era comida de rico. Quem tem-se um belo pretexto para estarmos cá. Em outubro de 1940, o poderio de Hitler estava no auge. Aos olhos do mundo, ele era praticamente invencível. Com estas armas, não devido. Mas que guerra foi esta? A Segunda Guerra Mundial. Calcula-se que tenham morrido entre 50 a 70 milhões de pessoas. 70 milhões? Portugal não participou. Mas como? Não foi em todo o mundo? O crédito deve-se a este homem. O ditador António de Oliveira Salazar decretou a neutralidade de Portugal. E como líder de um país neutro, nunca mais parou de jogar com os dois lados. Ou seja, através dos arquipélagos dos Açores e de Cabo Verde, era possível controlar uma boa parte do Oceano Atlântico. Além de que Portugal era também o maior produtor de volfrâmio da Europa. E de sardinha lata. Muito útil para alimentar as tropas. Nesta altura, Salazar negociava com Deus e com o Diabo. E nunca deixou de vigiar a fronteira com Espanha, porque o risco de invasão era muito real. Mas invadiram? Não. Permanecemos neutrais durante esses seis anos em que durou essa guerra, que foi a guerra mais terrível que aconteceu no planeta. Ou pelo menos é isso que contam os livros de história. Bom, nós recebemos um alerta de 1940. Salazar planeia encontrar-se com Hitler em segredo. Salazar vai a Berlim? Não. Hitler vem a Portugal. Hitler vem a Portugal em plena Blitzkrieg? É preciso um motivo muito forte para o arrastar a este nosso canto da Europa. Por isso, a viagem não pode nem deve ser ignorada. Até agora, a única visita secreta de um alto membro nazi a Portugal tinha sido a visita de Himmler em outubro de 1940. Sim, ao Convento de Cristo, Tomar. Tomar? Eu peço desculpa, mas eu não estou a perceber nada. Os nazis acreditavam que o Santo Sudário estava escondido nas catacumbas do convento. Pelos escravos de Cristo. Também procuravam isso. Acredite. Os nazis eram fanáticos do oculto. Acreditavam no poder das relíquias, na lança com que Longino esferiu Cristo, no Santo Graal, na Arca da Aliança, e se da Arca Soma, qualquer coisa. Custa-me a crer que o Santo Sudário estivesse em Tomar. Convento de Cristo, aliás, toda a cidade de Tomar, foi fundada pelos Templários, os lendários guardiões das relíquias de Cristo. Por mim, podem procurar as relíquias que quiserem desde que não reescrevam a história. Ernesto, tu falas alemão. Vais infiltrar-te no hotel do Bussaco, que foi onde Himmler se encontrou com Mário Pais de Sousa, o ministro do interior da altura. Bussaco, mas isso não fica um bocado longe de Tomar? É o melhor hotel disponível. E para quem vem de cima, e vem de comboio, fica a caminho de Tomar. Ou o menino não se lembra ter estudado os caminhos de ferro quando andou na primária? Eu me lembro da primária, ponto. Quanto mais depressa fores, melhor. Irene, esta missão vai ser perigosa. Eu vou também, para dar cobertura. O menino? O empregado fala um alemão impecável. Em Portugal, nós estudamos alemão em todas as escolas. Posso comprovar. Posso servir? Sirva, sirva, sirva. Eu tenho que falar com estes senhores. Trago-vos aqui os últimos pedidos do Sr. Presidente do Conselho. de português de André Númen. Vamos estudá-los com muito gosto e estamos convencidos que haveríamos de chegar a um acordo. Perfeito. Venho buscá-los hoje às quatro horas da tarde. Vamos assistir a uma matança de porco. Matança? Sim, é uma festa única, a matança de porco. Boa comida, boa bebida, rabulho e vinho tinto. E danças? Danças? Sim. Você, venha aqui imediatamente. Ajude-me a explicar isto. Ah, eu vim matar o meu camarada. Não pude fazer nada. O importante é que estás vivo. E eu vou tirar-te deste inferno. Nós temos que nos despachar. O Himmler está no saco. Vai para tomar, não tem breve. Será que ele sabe de alguma coisa? Não sabe nada. Ou vai lá porque acha que vai encontrar o Santo Sudário. Ou assim diz a história? Às vezes gostava de voltar ao passado e mudar a nossa história. Para que Portugal fosse um país melhor. Eu garanto-te que tento. Garanto-te. Vai-te embora. Vais perder o avião. Não, João. Claro que não. Tu vais comigo. Dê para onde der. Não sejas paro. Não vou deixar embarcar. Para te ser rascares quando sentires melhor. Agora comenta-te, camarada. Eu vou pedir lá embaixo que te reje um médico. Até breve. O que tem a dizer-me é assim tão urgente? Se calhar é. Bom, então diga lá. Ligou um dos nossos agentes da administração interna. Há cerca de uma hora deu a entrada no hospital um homem que delirava e falava da porta do tempo. Não é um maluco ou um fã de ficção científica? Não me parece. Olha. Esta foto foi tirada hoje no hospital. E esta? Ele tinha com ele em 1940. 1940. Vai tudo dar a 1940. E o homem não envelheceu um único dia. Chama a Amélia e os companheiros. Têm de ir vê-lo imediatamente. E, Pia, já não temos sem saber que é alérgico a marisco? Isso é que é coragem. Não sei de que é que está a falar. Disto. Temos pressa. Portanto, ao poderes contar-nos tudo, ao teremos... Calma, Alfonso. Conte-nos lá. Como é que chegou a Lisboa, vindo de 1940? Não sei. Eu estou doente, mas não sou doido. Oi, senhor. Eu sei que não está doido. Mas se você não colaborar, eu garanto-lhe que vai passar o resto da vida no manicômio. Tens a certeza que isto funciona? Tenho. Sintonizei uma frequência. Vamos conseguir ouvir-te do que o B. Não era de ser no quarto. Mas então porquê que não ouvimos nada? Porque sequer ainda não voltou da matança do porco. Cá está ele. O que é um espetáculo? Müller, um glas de água. O que é que ele disse? Um espetáculo repugnante. Ele pediu um copo de água. Os portugueses são um sanguíneo. que gosta de torturar animais. O metzger é um arco. Você está a chamar filho da mãe ao sujeito que matou o porco? Carniceiro, diz ele. Epá, pois claro. Aos sujeitos é que é um espetáculo para todas as idades. E amanhã vão para Tomar à procura do Santo Sudário. E disse ao Müller para o deixar sozinho. Que horror! Desliga isso, por favor. Até eu seria capaz de cantar Wagner com mais solenidade. Então, novidades? Então, não sabemos se o Santo Sudário está em Tomar, mas sabemos que existe lá uma porta do tempo. Fica numa cela. Santo Sudário? Qual Santo Sudário? O que eles querem é a porta. Por isso é que estão a aceitar todas as condições. Vão invadir Portugal para ficarem com a porta do tempo. E por trás disto tudo, está Mafalda Torres, confessou o desgraçado lá no hospital. E parece que ela usa a porta do convento para permitir a fuga a pessoas perseguidas pelo regime. Nunca perdoou o que lhe fizeram há oito séculos. E isso foi o quê? Política suja, infelizmente. A Mafalda foi traída por um rei antes de ser nossa agente. E que rei foi esse? Não sabemos. Conhecemos apenas este episódio porque ela se descaiu num convívio aqui no Ministério. E uns dias depois simulou a sua própria morte. Mas como é que os nazis souberam da existência da porta? Foi através da Mafalda? Não, não é possível. A Mafalda nunca se deu bem com nazis. E se tivesse comunicado com eles, o Himmler teria ido diretamente para Tomar. Vocês sabem em que cela é que está? E qual é a porta de confiança para 1940? Então nós temos de ir pela porta desse ano com acesso por Coimbra. E de lá levam-nos de carro. A porta de Tomar tem de ser destruída antes que o Himmler a descubra. Falava. E vocês? Vocês vão para Vila a Formoso e se porventura eles não destruírem a porta, vocês não podem permitir que o acordo entre o Salazar e o Hitler seja assinado. Portugal não pode entrar na guerra. Custa-lhe esta arma. Pareço um fantoche. Não me pareces nada, estás tão bem. Não está, Amélia? Amélia? Passa-se alguma coisa? Eu sabia que isto um dia ia acontecer. Mas ter que viajar até o meu próprio futuro aterroriza-me. Em 1940 eu vou ter 85 anos. Se ainda estiver viva. São só 50 anos depois da vossa época. Imaginai como me sinto eu a cada viagem. Às vezes é mais fácil viajar para muito longe do que para muito perto. O que nos mata são as recordações. Vocês não têm curiosidade em saber o vosso futuro? Preocupa-me mais o meu passado. Eu não penso no futuro. O Salazar não tem futuro. Luta pela vida, pronto para morrer a cada dia. Pá, Afonso, tu tens um jeito para animar as pessoas, sinceramente. Vá. Amélia, mas o que é que deu? Este relógio é do meu pai. Está no escritório do meu pai. Foi a minha avó que lhe deu. Um motorista do ministério está à nossa espera. Vamos. Amélia, isto é um antiquário. É normal que estas peças... Não, 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 não. Muitas das peças que estão aqui vieram da minha casa. Porquê que está tudo aqui? O meu presente, este quadro, ainda só está pintado até meio. É para pôr-me na sala lá de casa. Depressa. Não tarde isto vai. Estás cheio de boches. Não, 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 não. Ajuda-me a afastar a larena. Ajuda-me a afastar a larena. O que é que estás a fazer? Desculpa, são os nervos. Tenho a certeza que não sabe quem passou a informação da porta aos nazis? Não. Mas não pode ter sido a Mafalda. Ela está a salvar vidas e a arriscar a dela. A dela e de meio à humanidade. Se os nazis descobrem esta porta em tomar, vêm até ao nosso século buscar armas e tecnologia moderna. Já imaginou o que é que eles podem fazer com isso? Podem ganhar a guerra e matar todos aqueles que não pensem como eles. Não precisa de me dizer isso. No Portugal, de onde eu venho, isso já acontece. O que é que vão fazer comigo? Vamos estudar o caso. E agora vá descansar, que bem precisa. Dá licença? Como se precisasse dela. O João pediu uma fotografia de família e eu devolvi-lhe. Fiz mal. Sabemos o que lhe há a acontecer se voltasse à sua época? Não, não sabemos. E localizo-me o Albuquerque. Eu estou farto de lhe ligar, mas está sempre desligado. Dom Fosso de Albuquerque? Os neural do século XV e vice-rei da Índia? Mas isto está assim tão mal. Olha, que Nossa Senhora de Fátima nos ajuda. Ela, os pastorinhos e a zinheira e tudo. Desculpa a demora. Não estávamos à vossa espera assim tão cedo. Pois, não é de estranhar. O gajo que nos trouxe devia ter algum encontro a seguir. Veio a abrir de uma maneira. Torigo, sabe como é que nós lhe chamamos? Fângio. É um Ayrton de Sena, mas mais velho. Mas agora contem-me coisas. Como é que está o ano de 2016? O meu bolonês ainda está na primeira. Vamos ao ar! O que são estes? São os filhos da mãe. Um grande filho da mãe se isto no Tu. Sempre a fazer batota à sueca. Eu não preciso fazer batota para te ganhar à sueca. Ah, Mariana. Conhecem-se? Sim, também sou malta do Ministério. Nós, quando recebemos visitas, costumamos fazer esta brincadeira. Bom, têm o que lhes pedimos? Sim. A roupa. Estão explosivos para ventar a porta. E o leve. Não nos vamos chatear por causa disso. Outra coisa. Se houver alguma urgência, toquem os sinos do convento. Para que é que temos os telemóveis? Ah, aqui. Só sou para enfeitar. A rede em tomar é péssima. Estou a ver que o inferno português vem de longe. O que é isso, do inferno português? É uma andota depois, quando? Vamos-me dar a roupa. Vamos. Podem virar-se, por favor. A que se deve a vossa visita? Um oficial do exército alemão vem visitar este convento e devemos certificar-nos de que nada lhe acontece. De acordo? De acordo. Faço o que quiserem, mas agradeço que não incomode aos irmãos. é que vieram justamente na hora do nosso almoço. Nós já almoçámos. Obrigado. Obrigado. Sente-se, senhor comandante. Estamos a caminhar no Arama. Se o Hitler entra em acordo com o general Franco, a salvação da pátria pode ser participarmos diretamente na guerra. Nós veremos. O senhor presidente do conselho saberá exigir-lhe contrapartidas. Tenha confiança. Eu tenho confiança, senhor comandante. Vá, manda as suas tropas para a fronteira e em força. Sim, senhor presidente do conselho. O que é isto? Depois dizer o que é. Se ficarem sossegados, irão daqui com vida. Tens a certeza? Ela fica connosco. Afonso, temos que fazer alguma coisa. Está-se a ouvir? Não vamos fazer nada? Havemos de fazer. Mas quando chegar o momento certo... Mas como é que consegues estar tão calmo? Quereis contar-me aquela anedota do inferno português? Se sois tão amada. Mas o que é que tu fazes aqui? A pensar como fugir? Tire-me daqui! Eu tenho um segredo ainda maior para contar. Eu lamento excepcioná-lo, mas o Santo Sudário não está no nosso convento. A nossa relíquia é o senhor. E por isso lhe beijamos os pés. Eu vou-lhe se nit nema a sein Juni füße küssen. Alheita! O que é isso? Mafalda Torres. R. Himmler. Não sabe o que contente que estamos de a conhecer. E de saber da porta. Então ainda mais contentes vão ficar quando souberem do Ministério do Tempo. Não percebi. Não percebi o inferno português. É que o país é tão mau, tão mau, que nem o nosso inferno. Portugal funciona pior do que os Estados Alemães, é essa a viada. Bom, se calhar Portugal mudou muito desde o teu século. Se calhar. Parece que há menos barulho lá fora. Vamos a isto? Vinte. O que estás a fazer? Estás maluco? Tiago, fazei barulho. Vou dar-vos uma salva que vou ter de vos arrancar da parede. Bastista! Um... Vamos cá na Amélia. Valha? É como se estivesse a atirar por uma piscina, por exemplo. O que é isso? Fantástico! Como é que tu foste capaz de fazer uma coisa desta? Larga-me imediatamente. Sei muito bem o que estou a fazer. E tu? Como é que tu foste capaz de me traiçoar? És um traidor. Aliás, não. Tu és um assassino. Vais matar muita gente, sabes? Todos aqueles que não poderão fugir por aquela porta. Prometeram que me deixavam ir para o futuro. Temos lá, sim. Já não precisámos dele. O que é isso de não poder vir já? Ouça, isto não é o rancho folclórico da Baviera. São os nazis. Eu quero-o aqui imediatamente. Ponha-me o Afonso de Albuquerque neste ministério nos próximos cinco minutos. Ouviu? Raios parta à desorganização do século XVI. Maria dos Prazeres, mande evacuar toda a gente. Eu quero que as pessoas voltem para as suas casas, para as suas épocas. Nós ficamos apenas com os serviços básicos e a segurança. E o que é que fazemos ao João? Façam-me um favor. Leve o João para a sua casa. Não, não, não. Eu fico aqui consigo. Não fica nada. A Maria dos Prazeres vai para casa e é imediatamente. Fico, eu não vou ir embora. Vai para casa, já lhe disse... Se calhar é onde era eu ficar. Temos de nos despachar. Eu acho que a Mafalda lhes contou tudo sobre o ministério. Pagará por isso, juro. Tiago, pegar as armas. Vamos precisar delas. Temos o telemóvel. Ligai para o ministério. Alô? 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 Os alemães já lá estão. Temos de avisar os outros. Vamos. Erlis. Fantástico. Danke lieber Heinrich. Obrigado. Obrigado. Obrigado, querido Heinrich. Bom. E aquilo que Portugal pede? Como é que vai ser meu fura? O que é que ele disse? O que é que ele disse? Que o fura está muito contente. Que tudo vai correr ainda melhor. Porque brevemente chegarão na França dois batalhões de cientistas. viajarão ao futuro e será a nossa vitória. Estranho. Não é a hora certa? Faltam seis minutos. Não se preocupe. Os portugueses não são tão pontuais como vocês. Tu tens a certeza do que estás a dizer? Tenho a certeza que era o Himmler, que ele estava a falar com o Himmler. Ele disse tanque de Erick e desligou. E aceitou as exigências absurdas do Salazar. A devoção de Ceuta, de Olivença, das Canárias, de Xibraltar e até as Baleares. Por que é que nós não tentamos falar com o Ministério? De certeza é que eles vão saber o que está a acontecer em Tomada. Não, não. Nós estamos no limite do território português. E os nossos telemóveis não funcionam bem aqui. Mas Amélio e os outros estão na nossa época. Tenta, por favor, Irnãs. Tenta. Tens razão. Tens razão. Mas o que é que acham que isto é? O Casino dos Toril? Um convento é um lugar de recolhimento espiritual. Vocês não podem chegar aqui assim sem mais ninguém. Os irmãos do Salazar estão em regulação. Sim, Ernesto. Não está a correr lá muito bem. Para ser sincero, não está mal, está péssimo. Os nazis invadiram o Ministério. Os nazis tomaram o Ministério. O que é que nós vamos fazer agora? Agora temos de ir para o Plano B. Mas alguém tem noção do que a história pode mudar se nós matarmos o Hitler? Não. Mas também a minha às vezes não dá vontade de viajar por um tempo a fazer o mesmo, uma data deles. Mas agora não pensemos nisso. Temos de cumprir o Plano B. E os seguranças? Devem estar mortos. Ouvi-te ir. Silêncio! Devo reconhecer que você hoje tem no sítio pôr-se a desenhar numa altura destas. Se eu não desenho dá-me um ataque de histeria. A quantidade de quadros que ficam por fazer são uma ruas. E os museus nunca mais serão a mesma coisa. Você devia ir à televisão a um especial sobre egocêntricos maníacos. Silêncio, já disse! Não! Ela é uma senhora! Obrigada. Fica em dívida para consigo. Mas onde raios, Mateo? Afonso de Alquerque, porra? Tens a certeza do que estamos a fazer? Não, não. Tens a certeza do que estamos a fazer? Não, não. 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 O que é que? Não. Olha! Tens a certeza de que estamos a fazer? Tenho. Se os alemães estão no ministério é porque não estão aqui. E mesmo se estiverem, não vão ser muitos. Mas são meus soldados. Ei. Nós não somos nenhum manetas. Tenho calma. Como está a ver a coisa lá fora? Está a perguntar como estarão as coisas a correr no futuro? Mãos ao ar. Vamos, despachem-se. Não há tempo a perder. Tocá para a traidora. Bom, vejo que o ministério não melhorou. Os seus métodos. O ministério caiu por tua culpa. Estão enganados. Estou a tentar ajudar-vos. Vendiga. Cala-te, nazi miserável. O ministério tem os seus próprios métodos. Eles não vão conseguir dominal. Eu enviei os alemães para uma cilada, da qual eles não vão ser vivos. Eu não entendo. Eu acho que eles vão ganhar. O ministério tem os seus próprios métodos. Eu não entendo. 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 Eu entendo. Eu entendo. Irmã, Sr. Presidente do Conselho. Bom, eu vou andando. Tenho assuntos para tratar. Nem penses. Não. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu não percebo nada do que ele diz, mas acho que está a dizer para te render Temos de avisar o Ernesto imediatamente Traduza Eu traduzo Perfeito Porque assim o Sr. Schweinsteiger e os seus colegas podem ir andando com o D. Alfonso Albuquerque Vão matá-los? Não, vão só dar uma volta ao século XVI e de passagem passam pela Índia, comem uns bobós de camarão, um carilzinho, umas coisas assim E nós? E vocês voltam para tomar e de passagem vai dizendo ao seu chefe que tem de ligar imediatamente para o Hitler para lhe dizer que esta batalha ele não ganhou Que isto não passou de um sonho, que lhe diga o que ele quiser Eu não quero é pôr-vos mais a vista em cima E se o meu chefe não quiser? Não, se o seu chefe não quiser eu digo-lhe apenas duas palavras Gebhard und Anna Os pais dele Exatamente, os pais dele Eu mando um comando fazer desaparecer os pais dele muito antes de se conhecerem Portanto o Sr. Himmler nem sequer vem a este mundo Explique-lhe isto com muita clareza E agora podem ir andando Pelo Alfonso Olá, Vênus Sois Afonso de Albuquerque, o leão dos mares da Ásia Exatamente É uma honra combater ao lado de teu destino militar Pelos relatórios que me foram facultados, vós também sois um honroso militar Apesar do título Não te esqueçais que transportais o meu nome Sim? Himmler, was gibt's? Himmler, só faltava mais este Detesto o homenzinho Ser aliado a esta gente da amortificária Idiote Vire queir Es gibt keine vereinbarung Vou-se embora. Já não há acordo. Não vou censurar-vos por deixar de escapar a Mafalda. Eu nem acredito no que estou a ouvir. Não. Desta vez, Mafalda funcionou como uma boa agente do Ministério. Fez com que os alemães caísem na cilada. Sim, é verdade. E salvámos o Ministério e a história. Mas que seja a última vez, Amélia. Com outro menos tolerante, poderia já estar morta. Afonso, já está. Muito bem. Rebentem com ela. Nós levaremos os prisioneiros até ao seu carro. Vamos. Sou Amélia Carvalho. Viajo pelo tempo e acabo de lutar contra as tropas de Hitler. Foi uma grande vitória. Embora não existam vitórias sem vítimas. O Sandro. O Sandro. Filho. Pai. João tinha descoberto o futuro e teve dificuldades em suportá-lo. Tenha certeza de que não quer ficar aqui a trabalhar connosco? Eu agradeço a sua oferta, mas eu prefiro regressar ao meu tempo. Aviso. Se regressar, não vai encontrar nada de bom. Imagino que não. Mas eu quero ver o meu filho crescer. Em que seja só mais um dia. Obrigado por tudo. Eu, como o João, também quis conhecer o meu futuro. Na loja disseram-me que a minha casa estava abandonada e que ninguém sabia nada da minha família. Por isso só me restava uma maneira de saber alguma coisa. Traz uma notificação judicial em meu nome como representante máximo do Ministério. Incossível. Este Ministério é segredo de Estado? Isso também era o que eu pensava. Venho a defender os interesses dos descendentes diretos do Rabino Abrão Lévy. O Livro das Portas é a base deste Ministério. Tu já imaginaste o que será este Ministério se deixar de ser um segredo? Nem quero pensar nisso. Vamos viajar até 1542 e salvar o Rabino da Fogueira. Assim não terão nada a reclamar-nos. Mas isso não é contra todas as regras do Ministério? Trata-se de uma situação limite. E ouça, eu não vou ficar na história como secretário-geral que dirigia o Ministério do Tempo no dia em que o fecharam. Reparem, está tudo a acontecer exatamente igual a ontem. Este herége é acusado de blasfémia e judaizar em segredo. Eu, Henrique de Évora, com os poderes que me otorga a Santa Igreja, condeno este herége à morte na fogueira. AAAAAAAH! AAAAAH! 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 AAAAAH!